Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Bobo eu faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha faço pouco finge o que não é comigo Mas introduz o sonho, sou o herói que te salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só criar coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Basta me dar as mãos Você vai ter que vir comigo